A Globo exibe o filme de comédia Belas e Perseguidas em Domingo Maior dessa semana. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal de Filmes e Séries. E hoje no quadro Filme de Domingo Maior, vou falar do filme Belas e Perseguidas. Esse filme Belas e Perseguidas é muito divertido. As protagonistas tiveram uma excelente química, formaram uma boa dupla. Confesso que não esperava muita coisa, mas me rendeu boas risadas. É um ótimo filme de comédia. E além de ser um ótimo filme de comédia, o filme faz jus ao nome. Pois as duas protagonistas são de fato belíssimas. Você vai dar boas risadas. A cena do ônibus com os idosos é sensacional. Terça e regada, a policial Cooper precisa proteger a integridade física de Daniela. Viúva de um traficante que pode desmantelar cartéis com seu testemunho. Elas atravessam o Texas fugindo de policiais corruptos e bandidos. E vão fazer de tudo para que Daniela possa chegar a tempo e testemunhar contra um traficante de drogas. Belas e Perseguidas é aquele filme de comédia pra você dar boas risadas. A relação das duas é maravilhosa e a atuação da atriz que interpreta a policial Cooper é impecável. O jeito certinho dela, os noticiários todos pegando no pé dela é realmente muito engraçado. Então esse é o filme que irá passar em Domingo Maior dessa semana, Belas e Perseguidas. E se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 5 mil inscritos e sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Você vai estar me ajudando, não custa nada. Aqui você vai encontrar conteúdos relacionados a filmes, séries, datas de estreia, rumores. Então se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui!